E aí, Daniel, o que a gente vai fazer? Plantar. Plantar o quê? Flores. Flores. Bundinha! Agora... Não, traz essa colher, é daqui, coloca aqui, ó. Começar o dia cedo, no meio da natureza. Ai, caralho, tô com a garganta doendo. Não sei se inflamou minha garganta, sei lá o que tá acontecendo. Tá meio zoado, então tá ruim pra falar. É, vim aqui no fundo aqui pegar terra. Só que aqui é, quase tudo aqui em casa é... É resto de construção, cara. É entulho. Agora fica foda a gente cavucar aqui pra achar alguma coisa. Tô martelando essa bagaça aqui pra tirar alguma coisa aqui de dentro. Mas tá Freud, hein? Tô cheio. Quer saber? O quê? Larga a mão desse negócio aqui, não vai dar. Ai, cagar. Vou só jogar ali na grama, jogar... Tentar conseguir um pouquinho só de terra e jogar por cima. Porque tá foda esse negócio aqui, rapaz. Não dá pra tirar ali não, essa terra aí não. Terra preta. Hã? Cadê a semente? Vamos plantar essa semente logo. Vamos ver onde a gente vai plantar. Acabei de jogar de qualquer jeito aqui a semente. Agora vou dar uma... Uma olhada. Nem sei, eu joguei por aqui. Nem marquei onde tá os baratinhos. Vamos ver se vai... Vai dar alguma coisa. Agora a gente tá gastando água. Só no zipezinho aqui. Tem que dar uma... Despede de pé até que deu uma crescida já, Dom. Daquele... Daquela vez que eu plantei pra hoje. Já deram uma... Deu uma crescida. Essa outra que eu tinha tirado todos os talinhos dela, já voltou a nascer as folhas. Flólias. Flores. Folhas. As folhas. Eita, nós. Prontamos todas as flores lá. Agora já são três horas da manhã. E eu aqui acordado. Caraca, depois daquela hora lá, gente. Deitei na cama lá e assisti um seriadozinho. Capotei, bichão. Fui acordar, era oito da noite já. Tá louco? Isso que eu fui lá... Depois também que eu troquei. Antes de dormir, eu fui lá na... Na lotérica. Eu só não filmo ali porque ali é foda de filmar, hein. Aquela área ali que eu ando ali no... Não me convence muito da segurança. Então, pra aqueles lados eu nem vou muito. Também não filmo pra lá, não, rapaz. Você tá maluco? Aí eu fui lá e... Troquei minhas telescenas. E sabe o que eu ganhei? Nem nada, rapaz. Ganhei a esperança de ganhar algum dia. As prantinhas lá. Vamos ver se vai virar aquele negócio, né, rapaz. Não tô... Não tô muito confiante, não. De que vai brotar alguma coisa dali. Mas... Tá lá. Já encrasquei. E hoje também eu passei a tarde inteira, cara. Nas internets. Faz tempo que eu não fazia isso. Depois que eu acordei... Tarde não, é a noite, né. Porque eu acordei era oito horas. Passei a noite inteira na frente do computador procurando coisa pra... Pra comprar. Mas não achei nada, cara. Porque tá muito caro as coisas. Não comprei nada, bichão. Fiquei naquele Mercado Livre lá. Umas cinco horas rodando pra lá e pra cá procurando alguma coisa pra comprar. Eu não achei. Aí eu fiquei em dúvida. Se eu compro um jogo de T de tomada que vem, eu acho que 10 peças. Vem 10 peças. E pelo que eu vi lá tá meio barato. Porque lá eu vou pagar 30 e poucos nessas 10 peças. Então dá mais ou menos... Com frete já incluso. Então dá mais ou menos uns 3 e alguma coisa. 4 reais em cada unidade. E se eu for comprar aqui, na lojinha que eu vou sempre lá, tá 7 reais cada unidade. Então já tá compensando aí, né. Dá mais que a metade do preço. Aí eu fiquei na dúvida se comprava isso aí. Aí eu falei, não, não vou comprar esse negócio agora não. Deixei passar. Fui rolando, rolando, rolando. E achei uma câmera de segurança. Só que aquela... Você liga a câmera lá, não precisa cabiar, não precisa fazer nada. Só precisa ligar na energia. E deixar rolar lá que você controla pelo celular ou pelo computador. Mas aí tava 170 ia dar com frete e tudo já. Aí fiquei meio assim, fiquei... Não sei se eu vou comprar. Aí deixei pra lá também. Aí depois eu tava vendo outra coisa. O que eu fui ver lá também? Umas pochetes pra guardar a ferramenta também. Porque eu tô precisando comprar uma outra nova. Porque a minha vermelhinha lá já foi pro saco. Toda rasgada já. Aí eu vi furadeira. Eu vi lâmpada LED. Que eu achei uma barata lá também. Uma lâmpada... Um conjunto que vem... São 10 lâmpadas por 160 reais de LED. Que eu queria trocar essas daqui também. Falei... Fiquei pensando, pensando, pensando. Também acabei deixando pro lado também. Não sei se eu vou comprar. Aí eu fiquei nessa o resto da noite. Acabei aqui. Não comprei nada, rapaz. E agora eu vou dormir. Se não, eu vou procurar mais alguma coisa pra comprar. Então é isso. Até amanhã com mais um pouquinho de DVG PH ao quadrado. Fechou? 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 Fechou?